Então vamos de Elspeth Tá, configurações, vamos lá Cri Supremo, imagino que vocês queiram, né Pra finalmente dar certo Cara, eu testei, eu coloquei 10 turnos numa campanha Pra não falar que de novo você vai configurar errado Eu testei exatamente assim, ó Eu coloquei sem aviso Tirei o negócio de vitória longa Deixei a força do jeito que tá aqui, sem problema Coloquei 10 turnos e 20, assim, ó Eu testei até o turno 10 apareceu Não sei porque eu tava jogando em off aqui Então não é possível, cara, eu acho que esse problema é quando eu tô Gravando pro canal, eu gravo pro canal e não aparece Não, primeiro turno não dá, o mínimo é 10 Se a gente colocar primeiro turno a gente vai morrer Pode ser tipo um 60 60, 70 Ou 60 Nossa, se bem que você é tudo do lado, Zé é a flor da floresta, cara Não sei o que precisa aqui Pode ser um 70 70 70, 81 Pode ser? Acho que aqui dá pra gente brigar A ameaça imediata que a gente vai ter aqui É o Zéu da floresta Então vamos assim Se der ruim, deu, vai fazer o que, né? Rota marítima, sim Sinal de final do jogo, sim Darkseca, obrigado pelo follow, seu bem-vindo Aqui tá certo, tá certo, tá certo A força eu vou deixar sempre, eu vou colocar pra mim todos, então Só pra gente conseguir brigar, porque eu também não sei como é que são os exércitos, né? Então, só pra ter uma noção E acho que é isso, velho, vamos as atributos da facção, né? Efeitos da facção Capacidade de reserva do poder dos vintes de magia, mais 10 Inclusive, acho que a Elspir tá com bug que ela não consegue usar a mecânica de contos leitores Isso não me incomoda muito, porque ela não é o imperador Então acho que, pra mim, foda-se, né? Essa mecânica tem que ser exclusiva do imperador Ela tinha que ter uma dela mesmo, mas já que ela não tem, a gente joga como tá Ela vai ganhar, desbloquear o recrutamento dos magos ametistas, que são os magos da morte, né? Nível de recrutamento mais 3, os magos ametistas Resistência a feitistas, mais 20% para todos os senhores da facção Efeitos do senhor Chance de sucesso de emboscada, mais 20% para o exército Ataca corpo a corpo, mais 5 A lutar contra contra os vampiros Costa dos vampiros e rei da tumba para o exército Tá Não, a Elspeth é a condesa eleitora de Winslet Elspeth von Draken Por três gerações, o nome de Elspeth von Draken A senhora do... Como é que posso chamar isso? A senhora escura de Nun A senhora da escuridão de Nun Magistrada da Ordem Ametista E arquimaga da Escola da Morte É falada em línguas diversas por becos e tavernas E dos salões nobres de Nun O Império Localizado no coração do Velho Mundo O Império é o maior e mais poderoso dos reinos forjados pelos homens Contudo, trata-se de uma terra em constante desordem Adivinda tanto de inimigos externos Quanto de consoleitores rivais Disputando o trono internamente Seja lutando entre si ou contra invasores estrangeiros A grande nação de homens é capaz de reunir um exército formidável De guerreiros disciplinados Magia, maravilhas e vapor E uma coleção de férias fantásticas Agora, o cometa das caudas gêmeas Rasga os céus Mais uma vez E um novo imperador foi coroado Certamente trata-se de um sinal indicando que a chegada é a hora do Império se unir Proteger as próprias fronteiras E trazer prosperidade aos seus cidadãos combalidos Então a gente não vai ter autoridade imperial Como falei, não funciona para essa mecânica Esse aqui também não Mas a gente tem as unidades equilibradas Com uma ampla variedade de escolas mágicas e máquinas de guerra E é isso Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Eu estou com muito medo porque toda hora que eu configure essa bosta não funciona Vou confiar Está tudo certo Está bom Já vai ficar puto Vamos ver o que você tem aqui O modelo dela é foda pra caralho Isso não dá pra negar É muito foda Ela começa com o Aralto de Sangue Que é a Presa Runa de Winseland Uma das duas espadas mágicas pertencente aos pontos eleitores do Império O Aralto de Sangue é uma poderosa lâmina Digna do papel de Winseland Como coração de produção armamentista do Império Ataque corpo a corpo mais 10 Força da arma mais 15% E habilidade a Presa Runa de Winseland Vai dar um debuff de velocidade no inimigo E de vigor por segundo aumentado Pra quem não sabe as Presa Runas São 12 armas As 12 espadas forjadas pelos anões E drag para o Império Pra representar o título deles Tá, ela vai poder montar no dragão Carmine dela Maravilha Acesse a escola de magia da morte É isso que a gente quer Tem linha única, beleza Só funciona porque, né, gente Eu não testei ela ainda E temos um herói lendário Que é o Theodorin Bruckner Ok É questão do Senhor de Exército Só pra checar Aí só tem os três mesmo Arquileitor, General e General Concentor Tá Ela já pode recrutar magos armamentistas de cara Se quiser Bônus contra unidades grandes pra magos Por que você mandaria o Mago Melee, velho? Enfim, bom saber que já posso pegar um desses Chega aí, Theodorin E vamos pra cá Primeira batalha Meio sagrada, né, velho? Então vamos ter que lutar Tá bom que ela já comece com o meu canhão preferido do Império Ok Vamos lá Eu vou mostrar a galera de perto aí Só um segundo Então, primeiramente A digníssima Elspeth Um monte de garela, né Sendo que ela sai do mato aqui, né É bom Então tá aqui a Condessa de Winsland Levemente assustadora Eu diria, né, velho? Só pela foice Isso já dá pra pegar o naipe da cidadã, né, velho? E assim, por que o Império Deixar ela ser uma Condessa Sendo que ela Parece levemente perturbadora Claramente uma Necromaster funderástica Enfim, é a ordem ametista do Império, né, velho? Mas enfim Aqui temos o Theodore Buckner O guarda-costas dela Que tem as animações do Félix, né Como vocês podem ver pelo jeito que ele segura a espada Né, esse jeito de segurar a espada é bem do Félix O canhão de salvas do Império É o meu preferido E faz tududum, 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 tududum Espingardeiros do Império Piqueiros de escudos Piqueiros sem escudos Espadachinhos do Império Clássicos E alarmadeiros Na verdade é o Tier 3 do Império Então, vamos lá, velho Então, vamos começar a explodir aqueles besteiros ali, ó Só pra ouvir o tududum Tudududum Vai lá, gente Tudududum Cadê? Gente, faz tudududum Muito bom, velho A artilharia é sensacional Então, aproximar os pingardeiros aqui pra dar uma salva ali Vocês vêm pra cá Vêm pra cá Vêm aqui Vêm, rapazes Espadachinhos Vem me derrubar os profetas Malditos Separatistas do Império Miscis vão voar Então, vamos lá Vêm aí Por Heldonhammer Alvedere Alvadeiros! Estão movendo agora! Nessar, rapidamente! As tropas de estados estão prontos! Não dê-los um incho! Não! Ulrich Wolves, charge with us! As blood as we outnumbered them! My Ulrich drop! Ulrich Wolves, charge with us! The Empire endures! Quick march! Die, Brennan! The Empire endures! Olha o fogo amigo ai! Que isso? Marina, guide our aim! Aproximar um pouco mais canhão ai! Pegar os alvos mais distantes ali! Oh, Heldenhammer! Oh! Sigurd nos contraem! Estão procurando ordens! Nós somos os inimigos! Não dê-los todos! Alvadeiros! Vá, Theodore! Vá, Theodore! Vá, Theodore! Estão procurando os inimigos! Vamos lá! Ok, vamos focar pros espadachiquem causar pavor! Você pode vir para cá mesmo Incomodar os caras aqui Você para atirar Os caras mais longe, tá? Você dá fogo amigo Pode aproximar mais Aquele zéu que ele está ali Moscando ali em cima Vou mostrar que não é o lugar para ficar Que seja bom E para o espiritual de novo Nesses caras aqui E vamos usar o debuff Para aumentar Alcançar as deles Apareceu ali em cima É bala, gente E pela barricada cair A gente finaliza Mais um Talvez eles estão confusos Isso aí Aproveita Você tem animação de quem, os peixes lutando? Isso eu descubro Opa, opa, opa O fogo amigo aí, caralho O fogo amigo aí, caralho O fogo amigo aí, caralho Não tem um pouco Isso é que precisa né Porque o Spingardeiro está debulhando Isso aí Está indo O que você pediu? Formação e merge Eu falo Eu quero descobrir de quem é essa animação Parece a Isabela De quem é essa animação? O que? Caralho, é custom? Achei foda, achei foda, acho que é custom. Acho que a Thay não usa arma. É isso. Opções não mudaram nada, então vamos ocupar. Esse negócio aqui eu já vou tirar porque vamos pensar mais em colocar outra coisa aqui desse slot. Por que eu já tenho um tanque aqui? Ah, é porque provavelmente eu sou o Winsland, né? Mas tem o tanque de Winsland aqui. Em algum lugar. Só não sei qual que é. Mas eu começo a conseguir um vapor aqui disponível se eu quiser usar. Se eu quiser o caramba, é óbvio que eu vou usar. Patrulheiro de marcha. Aqueles que conhecem o terreno e seus segredos viajam mais rápido e mais longe com os inimigos ingênuos. Alcança o movimento de campanha mais 5%. Tá, eu vou deixar esse recurso aqui para fim de acordo comercial. Vou pegar esse tanque de vapor do Império. Óbvio. E vou pegar aqui mais um piqueiro e um arqueiro. E aqui... Ah, se bem que eu acho que eles arrumaram agora a mecânica tá aparecendo pra elas com os eleitores. Tava bugado isso. A última vez que eu vi a galera comentando. Ah, eles arrumaram. Tá, show. Tá, vamos colocar aqui claramente focado em disparo, né? Então... Esse aqui que vai reduzir o tempo de recarga e aumentar a munição primeiro. O Federal Império vai pegar o deserto? Vai pegar o deserto? Acho que meio que eu vou ter que pegar de qualquer jeito porque... brigar com um monte de gente. Tá, deixa eu ver aqui então. O que que é esse negócio? O que que é esse negócio que é sem grenade? Que eu não vi? Pera aí. Oficina de tanque a vapor. Aham. Interessante, hein? Oficina de tanque... Isso é um tanque a vapor com uma bateria de foguetes em cima dele? Ok, eu vou fazer isso. Preciso de ouro, preciso de prestígio. Pera aí. Tá certo então. Tá bom, vamos ter bastante diversões aqui, velho. Tá. Ih, eu ia olhar tipo assim, depois eu olho. Acabei de deixar acelerado por razões óbvias, né gente? Isso aí demora muito. Eu já vi que o Durto tá aqui na montanha, ele tá começando na montanha ali agora para combater os anões, aparentemente. Ele não começa mais dentro de até o lore. Então pode ser que ele se torne um problema rápido na campanha. É bom que o negócio de missão tá piscando nem logo aqui. Olha isso aqui. Ah, é porque a missão do Malakai, velho. O Malakai tá ali, velho. O engenheiro anão lá, que tem o dirigível. Não, não. É, acho que eu tô acabei do Greybeer. Acho que é. Ele aparece para qualquer facção do Império e anões. Só que aí eu tenho que vir até aqui, eu acho, né? É, ele toca qualquer personagem. Mas depois eu vou para lá. Quando eu fechar a província aqui. É legal que eu vou puxar um... Um tank a vapor direto, pelo visto, né? É, é isso. Eu ganho um tank a vapor toda vez que eu ficar aqui cuidando do meu posto. Como conde eleitor de Winsland, eu tenho nível de recruta de artilharia mais 2. Ataques a distância mais 40%. Não sei se isso aplica só para ela. Acho que sim, né? É, aparentemente só para ela. É, tá. O que mais? Ahn... Força de projeto mais 10% para as artilharias do exército. Manutenção menos 5% para unidades de tropas estaduais de conde eleitor para todos os exércitos da facção. Ok. Deveria deixar mexer na de palma seca antes de mexer. Então vamos ser amiguinha da galera, né, velho? Olá, Boris. Eu sabia que você é o primeiro a aparecer com vocês vivos e perseguidos. Olá, Boris. Eu sabia que você é o primeiro a aparecer com vocês vivos e perseguidos. Afirmativo. Enquanto vocês ficarem vivos, vamos conversar. Eu tenho acordo com o comercial com esses anões aqui em cima. E o Durto vai chutar todos eles. Isso é um problema. Ele vai me odiar por isso. Tá, vamos atacar aqui o Winsenburgo. Derrota corajosa. Com tanque a vapor, artilharia... Tá bom. Vamos lá, velho. Vai ter umas pontes bacanas aqui para brigar, hein? Tá, eu vou por aqui mesmo. Vocês vão por aqui com o Theodore. Com mim. Junto com o Tanque eu vou mandar um espadachim. Especialidade. Três de eixadores. Coisa de amizade. É que aqui vai ser foda usar o canhão, mas acho que se eu deixar ele aqui, ó... Canhão e espingardeiros. E vocês. Os espingandeãolon. Os espingandeão em Jaws! Aí vocês aqui... Pode ser aqui e aqui. E a Elspeth juntos Ok, daqui a gente já dá por 4 frontes E divide a bronca aí, né Então pode ir pra cima aí, né Se não atire o movimento, né Então pode atirar um pouquinho Antes de ir pra cima, você aqui pode já ir pra cima Sem problema Você aqui pode Explodir esses caras aqui Se aproxima aqui vocês Vem pra cá você pra dar um cover Elspeth Vem pra cá Vem pra cá E você acerta esses arqueiros aqui Vamos lá Vou dar um espacinho aqui pro Jovem, né, o jovem canhão Esse demorou tanto pra tirar Que os caras saíram de perto Nós somos Sigmar's head Capitão do Empire Prepare para o combate Soldados do Empire Acho que você é bom ficar aqui, ó Que você pega todo o caminho Eu falo, você acte War O Empire O Empire Não é pra cima o que eu falo da China Isso é uma cara fácil A gente vai ter um probleminha aqui nessa parte, hein A gente vai ter um probleminha aqui nessa parte, hein É, meus piqueiros não vão aguentar não Causa pavor vocês aí Era pra vocês estarem indo no melee, amiguinho, mas eu vou mandar você pro outro lado lá então, vai Acho que agora você tem um canso pra acertar uma galera aí, não? Não Deixa eu deixar vocês aqui, se vocês conseguem flanquear eles, testar Esses pequenos são muito fracos Vai ter que dar a volta olímpica aí pra chegar onde eu queria E aí, temos um alcance bom aí, velho? Dá pra dar uma bala aí? Ah, tá Tá bom É suficiente Agora você que fudeu aqui, né, velho? Vamos! Nós servimos o Emperor Não, o Elspeth não tem regeneração Pode tirar no Arqueiro aqui Aguenta aí, Theodor Daqui a pouco eu tô mandando a força aí, velho A gente tá no level 3 aqui Isso pode complicar um pouco as coisas É daqui a torre? Tá Qual o ponto que tá colocando essa torre aqui? Essa? Sai daí, Theodor, sai daí Perdemos em um front, mas estamos ganhando nos outros Pode ir pra cima aqui, velho Esperar não Elspeth, sai de perto aí que você tem negócio de se derreter que você corta o bíblum Ah, você alcança a torre aqui, né? Não sei se eu consigo acertar ela Mas, vê aí, velho Acho que não dá, não Tem uma posição melhor pra flanquear, ó, mais pra ladinha ali Esse cara aqui tá muito que não vem entregar o Theodor aqui Socorro O Elspeth 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 Só da bala Miga, traitor Tira todo mundo aí, velho Tira todo mundo aí, velho Tá saindo duas balas o negócio? Tem oitenta pessoas aí, velho Seja, cara! A velocidade! As armas estão prontas! A velocidade! Viverina, escuta! E parece haver uns caras aqui, uns em troza Entendido! Esses caras atrapalham minha mira, hein? Talvez um consiga atirar Ah, tá bom. Se um consiga atirar, são três salvos de tiro, tá bom Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Não se abençoe Vou virar pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Eu achei que esses caras, se não eles iam voltar, eles vão cunhar, velho Com a gente! A gente sempre vai cair! Mostra-nos o posto! Estão encontrando raio, senhor Mais um parasita aqui Mais um parasita aqui Vai pra cima dos besteiros Mísseis vão voar! Podem acertar aqueles besteiros lá no final agora Podem acertar aqueles besteiros lá no final agora E vocês vêm pra cá E vocês vêm pra cá Espet, sai daí, minha filha Tem que ser guarda-costas aí, mas calma aí, velho Senhor! O Sigmar nos guia Para a cobertura Help, Leon Cuidem tudo! Escute! Não dá pra culpar os caras também, né? O cara que voltou O cara que voltou Não, ainda não, então pode ficar seguindo É o nosso infantry Ilumine-se A gente mais uma salva e eles correm pra sempre Melhor armadeiro, tadinho Já deu três voltas olímpicas no mapa já Não chega no combate Eu te falo! Eu te falo! O que é isso? O que é isso? Perceba! Nós estamos voando! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Destruir essa coisa Causa pavor aí, armadeiro Para os caras correm E parasita e você Está vindo por cima de mim Estou bem machucado para brigar com você já, velho Faz meu guarda-costas e aguenta E corre Puxado, hein, velho É, está meio dobro, né A mesma qualidade de tropas Mas que é a parada que eu falo? Da rejogabilidade Ah, eu joguei de Império North Hammer 1 Pô, é muito diferente você jogar de Império North Hammer 1 E jogar de Império North Hammer 3 Então, óbvio que você vai querer rejogar pro Império, né Tá, eu não vou subjugar eles, obviamente Seria engraçado ter separatistas subjugados Mas, enfim, eu vou ocupar Se eu fosse destruir o Império Mas, gente Desde que não, eu sempre julgaria Embora os magos raramente se beneficiam por armadura Um cavalo de guerra pode dar alguma certa proteção E... Mano... Como é que é? Mano... Caraca, como é que é? Um pouco mais de manobra na batalha Esqueci como é que é a palavra Separa de destruídos E vou deixar esse daqui O que é você? Ah, tá, o Capitão do Império O Capitão do Império tá com vários visuais diferentes Por causa de mod aí Tá, a função de canha de num Eu vou fazer aqui Um de crescimento pra começar, né Porque eu vou precisar melhorar essa cidade rápido Vamos colocar aqui agora O que que é isso? Né... Isso aqui é bom Amarantino Não sei o que é Amarantino O que você cresce no seu jardim? Comida O que você acha que... Por que você acha que ela tá sempre tão bem alimentada Durante a... A fome, né O que tem no jardim dela? É, nem... Nem eu sei Vida mais 10% Acho que é uma flor bizarra aquela planta na minha Tá de reposição mais 10% Tomara que seja só pro exército inteiro Esqueceria foda Parasita espiritual O mago estende sua mão negra em direção ao inimigo escolhido Treinando seu espírito através da feitiçaria corrupida Ok E Theodore Vamos começar com o treinamento, né Esse campeão exalta a disciplina e o temor Tanto no campo de guerra como fora dele Aí aqui a gente pode colocar Uns espadachins Espadachins é sempre bom, né Levantaria digna aí E uma milícia livre Que ajuda pra caramba a franquear os inimigos Agora é aquela questão do império, né velho? O que que você faz? Porque você não vai poder tacar ninguém vizinho Então pra onde você vai? Muito cedo pra puxar a briga com o Durto? Acho que sim, né Sem caçadores pra derrubar ele Eu não vou conseguir brigar com ele Bom, decreto eu vou colocar Crescimento E é isso O orca aí do lado? Não tem mais orca aqui não, velho Tem? Ah, é o verano deve estar aqui Vem, deve estar ali Vem.. 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 Juntador de cabeça Tem alguma tribo de orcs aí que eu tô em guerra Provavelmente eles vêm aqui debaixo Se eu me lembro bem Se continua igual a isso, eles vêm aqui debaixo É, esquece o Veneno Negro, eles não existem mais Mas eu acho que tem uns orcs aqui embaixo Tem essa montanha aqui, né Vale da Cartilagem, que eu posso pegar Tem o Vale da Cartilagem Cara que as garazes Cara que as garazes é aqui, né Aqui é a Forte Sombrio que tá com os anões É, agora eu estou na dúvida, hein Eu vou puxar um cane aqui só pra fazer essa missão do cara Que eu preciso liberar Antes de eu... Pra não precisar voltar a cair os peixes, né Deixa eu ver aqui quem que resgatou primeiro Pra eu já ver qual que é o tipo de senhor que tem que recrutar Senhor de Exército Caçador Tá Forte, rastregador de moça Rastregador de moça O malacaia aparece ali embaixo E qual que é o nome? Nossa, minha renda ficou 1, velho 1 1 de renda É possível ficar 1 de renda? Zoom Olho de águia É, esse senhorzinho simpático aqui É o senhor inventor aí Que a gente pode usar aí pro exército Pra buffar ainda mais a artilharia, né Obviamente que eu vou deixar com ela Cara, a gente não ganha dos elfos nessa altura do jogo não Eu não tenho dinheiro nem pra fazer um exército full ainda Onde vocês estão, agitador de cabeça? Vocês estão em guerra só comigo, velho Então Provavelmente vocês vão vir pra cima de mim reto, velho Agora, da onde vocês vão vir? Poderia ter capacidade de desligar o fogo? Poderia, velho Eu acho que eles ainda aqui debaixo, gente Eu lembro que eles spawnam aqui nessa montanha aqui debaixo Eu não posso recrutar mais nada Porque minha renda está decaindo, né Eu vou mandar esse general embora Depois eu acho que ele aparece de novo Se eu não estou enganado É, ele aparece de novo, tá Agora é só fazer a missão Aí eu posso colocar mais gente no exército É, vamos pegar aqui Pega mais um espadachim e mais um arqueiro A Melissa livre é bom, mas Ter muito não vai ajudar a gente Tá, dois turnos pra poder melhorar a cidade ali E aí Arthur, boa noite Você perdeu o começo da campanha só Eu estou no turno 3 Se quiser ataque a guarnição da ordem dourada Logo no turno 1 É, então Ali no Forte Sol, né Aonde eu me lembre Eu estou no turno 3 E aí Amém. O cara tá sumido, velho. Theodore subiu de level. Pode colocar a Mestre das Lâminas. Tenha um pacto com sua lâmina. Ela é uma extensão de seu corpo e mente, tornando a dupla um inimigo mortífero. Ela tá corpo a corpo mais 5. Tá... Não sei se eu achou algum sinal desse orc, velho. Eu sei que tem orc aqui nessas montanhas também. E o Durto, eu acho que ele tá indo pra cima dos anões, velho. De Forte Sombrio. O cara aqui, na level quebrada apareceu. Cara, eu posso tentar ajudar, velho. Mas, sinceramente, eu não sei se eu mato Durto não, velho. Vai ser complicadinho isso aqui, velho. Mas ter os anões aliados também não sei se seria muito bom, porque quando começar a invasão dos elfos, vai ter, sei lá, 30 exércitos pulando pra montanha na direita aqui, né? Então, mesmo que eu tenha cidade aqui, acho que eu vou dar um apanho pra caralho. Não sei, mas também ele pode acabar interceptando algum exército. Tô na dúvida, hein, gente. O que eu faço da minha vida, velho. Então, mas a gente pode nem derrubar o Durto, mas... O Durto não vai parar de ir pra cima da gente enquanto a gente não derrubar a floresta, né? Esse que é o problema, né? Que eu tô pensando aqui pra ir pra cima dele. Porque se a gente for pra cima dele aqui, aí vai ficar nascendo full stack, full stack, full stack, sem parar. E eu não vou entrar na floresta tão cedo pra brigar com ele, velho. Então, não compensa brigar agora. A farmar pra evoluir em elfo não vale a pena, não. O que eu vou fazer mesmo é... Eu queria pegar essas tropas pro... Pro Baltazar não me odiar, mas tá meio difícil aqui. Vou dar um pagamento pra ele. Um pequeno pagamento só pra... Melhorar as relações aqui. Que eu preciso passar nessas paradas aqui, velho. Vou ficar mais um turno parado aqui. Vou ficar emboscado agora, ver se os wards aparecem. Porque eles realmente sumiram. Fora que cada turno é valioso aqui, né? Mas a campanha de facção pequena é assim, né? Não tem um... Uma linearidade pra você seguir do começo ao fim. É, tão na cara. Tipo, ah, vamos expandir pra cá, depois vim pra cá, depois vim pra cá. É mais difícil. É mais fácil porque ele não trouxe aqui. Queimado não é perdida. Ele deu pra cá. Allâ! Ele deu pra cá. Estou ruim para você. Ele deu barriguando só. Não, tudo, de novo. Sei lá onde que eles estão Sim, eu tenho um negócio com os eleitores Eu poderia meter o louco Avançar aqui pra cima e tentar ajudar A Rochland, né velho? Eles iam gostar de mim Só que até eu chegar lá o Talabect vai me odiar Pra tentar brigar com o Festus aqui E aí, quase certeza que quando eu for pra lá Os Orcs vão aparecer aqui atrás Enfim Vila! Há vilas por todo o Império Geralmente clubeando no mercado, uma taverna, uma paliçada Se os habitantes tiverem essa sorte Vamos gastar esse dinheiro suado aí É, amiguinhos Ou, como eu falei, eu posso descer aqui, né? Passar direto pelo Negócio aí do Baltazar Desculpa aí Baltazar, dá licencinha E olha só quem eu achei E aí, tem cara que tem mais Orcs É mole, meu irmão O importante é que eu achei esses Orcs aqui Não sei se é o exército principal deles Pela força não Eles tem um full stack Mas é isso Falta que é Orcs selvagem Vai ser falta de brigado com isso Confia, vamo lá O que tá esgotado pediu o exército Eu coloquei pra uma pessoa Cada 24 horas, não uma pessoa não Por pessoa 24 horas Deixa eu ver se eu configurei certo Pra não ficarem spamando 20 senhores seguido Se não Só fica o senhor de uma pessoa só Espera aí que eu já olho Editar recompensas Pode mandar pra página que eu quero Obrigado É isso Ah é, tem que usar um aparecimento O cara ajuda né É bom, é bom Espera aí Treinamento de disparo Além de arrasar o inimigo Quando acertam as equipes de artilharia Também são definidas pela cadência Quanto mais acelerada melhor Redução do tempo de recarga Mais 8% para unidades de artilharia Algo podre em Stirland Há boatos e muitos antigos De que a proximidade de Stirland e Gua Silvânia Deixa as cortes do local suscetíveis A infiltração de vampiros Nossos espiões suspeitam que esse é o caso Pois Stirland está agressivo conosco Certamente a influência dos Volkars tem a culpada Tá, perdi 20 relações com ele Daí é foda Ordem Dourada, melhorar relações Melhorar relações O intermediário Quantos eleitores habitam epicentrem na política Onde amizades entre eles e seus estados Nascem ou morrem de forma súbita Graças a manobras políticas de cunho clandestino Ao promover um espaço de negociação amigável Você melhorou as relações entre Gua Silvânia e Ordem Dourada E o outro também é a mesma coisa Não vou alcançar ali agora Então vem pra cá Opa, achei Eu não ia lutar né Mas acho que é justo Brigar com Orcs de vez em quando Vamos lá Você vê que eu tenho a chance de matar vocês inteiros aqui né Eu acho que eu vou aproveitar Com essas facções de Ordem Se você não matar de uma vez só Elas vão ficar correndo pra sempre Então eu vou aproveitar Eu vou ter mais Orca pra brigar aqui na frente Vou pegar tesouro porque eu preciso de dinheiro Bem vindo pra cá Cétrico da estabilidade Cétrico da estabilidade Esse Cétrico é um totem anti-magia Que dissipa toda a magia que se aproximar do seu portador Ok, ganhei um cavalo com um bardo agora Um cavalo de um general Pode ser o companheiro mais confiável Apenas não nomei ele de donzela Amuleto Baleflame O que é Baleflame? Deixa eu ver se é Baleflame Eu não faço ideia Baleflame Tradução O que é Baleflame? Amuleto de fogos de artifício Ok Presenteado por Bruckner O magistrado da Elspeth Von Draken Para protegê-lo das magias Vis Que vinham das Ordens do Caos Essa gema negra possui poderes Inimagináveis E serve como E serve para os próprios esquemas mortais Da magistrada Na verdade isso aqui é para o Theodor Chances de sucesso da ação de gerar inimigo Menos 50% Defesa do corpo a corpo mais 5 Existe global 20% E o atributo que Falou de artifício é estrela para tradução, mas tudo bem A explosão não afeta as tropas amigáveis É basicamente aquelas habilidades que explode Para você sair de algum perrengue Foi vampirismo Os arcanistas praticantes da magia da morte São capazes de canalizar a força vital dos adversários em seus feitiços Toda vez que a gente casta a magia a gente vai ganhar reserva por segundo Vamos colocar também Mangralma Reunindo o poder doentio de Shishi O mago enfraquece a vontade dos inimigos em sobreviver na batalha Uma debuff que vai atirar dano de arma, dano perfurante e armadura atenta Presença inspiradora Há senhores que irradiam força, confiança e medo Incitando seus seguidores a cometerem atos grandiosos ou terríveis Grande experiência por turno para a ordem de idade Mais 75 pro exército do senhor E efeitos da ordem de liderança mais 5 Para o Theodore vamos colocar Aumentar mobilidade É bom também Você pode treinar mais pesado Vejejar com menos bagagem Comer menos ou dormir mais Sempre é uma maneira de aproveitar melhor o dia Isso aí é maravilhoso E aqui vamos colocar Também aumentar mobilidade E junto a isso vamos colocar Arrombir os barris Que você vai poder dar munição para a galera A excelência artesanal dos anões Garante que é infinitamente mais provável Que uma arma fique sem munição Em vez de sucumbir ao desgaste da batalha Maravilha Deu certo ajudar o belegar aí pelo menos né Deixa eu arrumar esse negócio aqui do negócio É porque eu arrumei isso hoje né Artur Deixa eu arrumar esse aqui senão as pessoas vão ter um filho aí Calma aí Ai 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 Ah tá 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 Já achei onde eu queria mexer Então aqui um Aqui um Acho que agora tá certo Tenta resgatar aí Acho que agora tá certo Acho que agora tá certo Um resgate por usuário Por transmissão Pra não spamarem pra caralho o negócio Pronto Eeeeetaaa Agora achar o restante daquela horda de orcs vai ser um saco né Tudo bem né Bonitinho esse cavalo é ospete Opa Desculpa aí se torquiu você na situação que você tá aí Rocha Mas né Sabe como é que são os negócios né Reinos Fronteiriços Eu sei que vocês estão em guerra com os... Nossa Essa coisa começou muito bom Eu sei que vocês estão em guerra com os ogros aí né Não sei se eu vou conseguir ajudar vocês Mas por enquanto acho que... Sigmas... Sim A gente pode ser amiguinha Esse é o meu deus 720 de prestígio Hum... Sigo melhor as minhas relações com a Ordem Dourada Vai precisar E também de praxe O Stirland, né Porque eles tiram de aparecer vento ali Que eles estão me odiando, então é melhor não É melhor evitar, senão eles vão declarar A guerra em mim por nada Tá, passamos, próximo turno eu pego O Karakiazer ali Dos pele verdes e Provavelmente passo pro Belegar Porque acho que uma D pra mim não compensa Seria ótimo se aparecesse a facção dos Orcs Usar os caminhos do interrâneo e interceptar a Serena Mas nem sinal de vida deles Um dos seus conselheiros superiores Sugeriu um método para aumentar o prestígio político Dentro do Império Embora você não comande pessoalmente Todas as atividades militares em territórios longínquos É possível atualizar os anais de cada estado Para atribuir antigos êxitos bélicos aos seus feitos Comentando a noção de que você é uma liderança inspiradora Para fazê-lo você terá de entrar em contato Com os oficiais mais fiéis em cada estado E cobrir muitas peças clandestinas Não será fácil Mas os frutos de tal labor Serão deveras vantajosos a longo prazo É, eu não posso dizer isso Então eu vou fazer nada É isso Seria bom ter a atualidade imperial Mas, né É, realmente seria muito bom Pegar aquela renda aumentada ali Vamos atacar a Karakiazer Quanto que eu gasto para chegar aqui, só por curiosidade É, não vai dar para pilhar e pegar de novo Vim 500 pilhagens seria até que interessante Talvez eu spoiler ocupe Dá licença que eu estou passando Já vi que tem uma galera de orcs ali embaixo me esperando Talvez dê para eu resolver o automático e... Repor antes deles chegarem aqui Talvez, eles vão gastar 2 turnos para chegar aqui Em 1 turno acho que eu reponho Se bem que aqui está com a reposição diminuída, né Menos 8% É, então talvez compensa lutar Talvez Não, acho que não Deixa eu sair morrer alguém Não morre ninguém Acho que dá para repor sim Vamos... Spoilar e ocupar Só pegar um pouquinho de dinheiro Até que a reposição não está tão ruim não, para ser sincero Inclusive a reposição poderia já focar para aumentar a sua aqui, né Osped Não desmelhorar até qual para o caramba Mas eu realmente queria melhorar as magias em áreas suas primeiro Chances de emboscada não Chances de encontrar quem tem imagem Tate de pesquisa é bom Estudioso Removido do... Tá removido por preocupações banais Os magos e se... Os seus magos são capazes de se devocionar Se dedicar ao estudo e às artes da magia Chances de encontrar que tem mágica mais 8% E a taxa de pesquisa é mais 5% para a facção Você pode colocar... Aumentar renda não Vamos colocar... É... Força de projeto... Não, eu tenho força de projeto primeiro Triangulação Engenheiros usam a mágica dos números para desvendar as melhores trajetórias e arcos de fogo das máquinas de guerra Força de projeto mais 3% para o exército do herói Aqui acho que a gente vai poder pegar a unidade normal, né Show 9 turnos para o próximo tanque Por enquanto pode pegar um desse aqui para mim E... Pega mais um desse Ele vai ter ali bastante... É, melhor o traqueiro Tem bastante lobo nesses exércitos Aqui eu vou melhorar o Isenburgo, eu acho Na verdade é o Doutenbach, né Para melhorar esse recurso aqui, velho Para reduzir o custo de recrutamento de espadachinhos, montantes e cavaleiros Então, vamos lá Vila de novo Se bem que aqui eu liberaria mais unidade boa também, né Hum... É, acho que eu preciso melhorar o Isenburgo mesmo Depois eu melhoro o outro O aspecto bufa a reposição na árvore única? Bufa? Cadê? Ela na verdade dá penalidade para a reposição inimiga no local É o contrário É bom também, mas não é o que a gente queria Eu poderia recrutar pelo global uns espadachinhos para não esperar isso aqui repor completamente Deve demorar dois turnos Você está vivo ainda, né, Belegar? É, só que você não gosta tanto de mim ainda Eu poderia te passar esse território aqui, mas... O problema é que... Eu acho que eu vou te passar no próximo turno desse território aqui Eu vou repor mais num território aliado Do que num território... Meu nas montanhas Então depois eu passo para eles aqui, no próximo turno É, o Malagor reduz 100%, isso aí é foda Como esquecer que ele reduz isso, né Eu não demolei a construção de caricares ali porque eu estou recrutando Senão eu demolei para ganhar dinheiro Eu nunca entendo porque que o Belegar não usa os heróis dele no exército Parece que ele não gosta dos antepassados dele, né Meu prestígio está em 700 Ganhei mais 200 no evento quase agora ali, não? Tá, parece que ele foi para cima do Belegar, não para cima de mim E aí, para evitar que o Belegar morra, eu vou passar a Caricizer para ele, né Que ele vai ganhar mais dinheiro Vira meu amiguinho Nossa, o Belegar pegou peste ali ainda, né Belegar Pode deixar que eu vou te ajudar, amiguinho Caricizer é tua, mano Melhor com você do que com o Orc, né Eu vou pedir só uma leve quantia monetária aqui pela minha ajuda, né Mas não fica preocupado não que eu vou te ajudar mais ainda Eu vou até lá bater dos caras, velho Só vou ver lá se eu desfrontei um pouquinho para repor, né Pode fundir esses dois aqui É como ele não é aliado eu não posso andar sem acampar, né Faz parte, faz parte Tá, rocha não está firme e forte ainda? É, austríacos e barrancos ali Nossa, as festas ali destruem muito o Império Não tem condições Tá, você não gosta tanto de mim pra fazer nada, né Agora sim Agora estamos conversando, Baltazar Acordo Rápido Marimburgo Marimburgo não, mas a Tileia Dá para ter uma coragem dele assim Embora a Tileia vai morrer Você tem uma proposta? Sim A Tileia vai morrer Eu fui todo feliz em não jogar uma nova campanha por causa do Game Pass Mas precisa do jogo 1 e do 2 e só tem o 3 É, foi biquinha Se fosse mole todo mundo sentava no pudim, velho Nossa, por que você não está repondo nada? Por que você descendo para cá mesmo? Estou na dúvida agora, velho Se eu descendo para cá Eu poderia usar... Eu poderia usar a marcha e ir direto com a cara que birrufa, velho Mas... sei lá E aí, manda o pack, boa noite Não sei, não sei A situação é tensa e dramática aqui, meus amigos Eu vou assim mesmo, velho Não precisa acampar um turno, velho Só para ter certeza que eles não estão aqui, velho Ah, o Belegar ganhou, boa Belegar, moleque louco Isso aí, cara Uma salva de palmas para o Belegar Muito bom, velho Tem que pôr o ponto de trabalho e a viagem Qual o gráfico config que você está usando para rodar lisinho e legal? Se rodar lisinho e legal, só se for low, manda o pack Lisinho e legal é muito forte para um jogo desse tamanho, cheio de mod, velho Tá, agora para onde que eu posso ir, velho Os anões de cara que... Zorn, eles estão vivos, aparentemente É, matou a facção, velho Caralho, mais uma salva de palmas para o Belegar Muito bom Ai, pra praga esquerda, tá louco, velho Olha o meu exército, velho Ahn... Põe treinamento de novo Ahn... Nossa, muitos ganham até o lore no fog, né? Parece que não tem nada Zivorak Não está com ogro Mas daqui para baixo tudo está com ogro Mas tem muito território que eu posso aproveitar para pegar ali E tem orcs aqui em cara que as garrar também Hum... Bom, antes de mais nada, deixa eu gastar esse dinheiro em Doom aqui, né? Provavelmente vou fazer aqui... Cavalaria, que Cavaleiro do Império é bom pra caramba pra ter, né? Muito cedo para pegar ferraria, acho que não precisa Embora eu preciso da ferraria para pegar essa bosta aqui, né? Então não é muito cedo para pegar ferraria, não Mas aqui é tier 3, então eu vou fazer guarnição, né? Muralha simples Fixar pedaços de madeira para criar palestadas ou baixar muralhas de pedra Pode encasar o inimigo, mas não irá impedi-lo Suplemento de defesa mais 1000 Para quem estiver estreando o valor de suplemento de defesa É porque eu uso o mod que altera o cerco, tá? Então você não consegue construir nada durante a batalha No cerco, você vai só obter pontos para construir Antes da batalha começar Então não vai ser um tower defense igual é no jogo base, né? Então o que esse mod faz? Para balancear isso de você não poder construir durante a batalha Ele aumenta a quantidade de suplementos que você ganha Das construções de guarnição Aí evita esse tower defense E você só constrói as coisas no início e pronto, acabou Projeto de torre aprimorado Balas Chances de sucesso para heróis e inimigos Menos 10% Desgaste menos 5% ao defender cercos para os exércitos na região Liderança mais 2 ao defender cercos Maravilha E vamos colocar aqui também Esse daqui E o crescimento, né? Aproveitar e gastar todo o dinheiro aí Estamos ricos mesmo, que até parece Eu estou pensando seriamente em vir para cá, velho Eu vou para cá Vamos esvorar aqui Brigar com o Ogro pode ser um desafio tanto para a gente no começo da campanha Ou eu posso... Tentar só... Opa! Uma esfera e os orcs aqui em cima, né? Tá, eu não vou me jogar nos reis roteiristas agora então Eu vou voltar para a minha terrinha Não, eu não vou arriscar bater em Ogro sem caçador no exército não Eu não tenho antigrande suficiente Os pequenos não aguentam sozinho não, os caçadores dando apoio, beleza Caçador só libera o level 3 Eu vou vir aqui ajudar a consumir esfera e os orcs do Fosso Dega ali em cima Eu vou vir aqui ajudar a consumir esfera e os órgãos do Fosso Dega ali em cima Se eu conseguir chegar a tempo, né? Se eu conseguir chegar a tempo, né? Tudo bem! Olá meu companheiro 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 Um dinheiro humilde ai pra gente Estamos ganhando todo de comércio 400 Tranquilo, a gente vai chegar lá nos 3 ou 4 turnos Confesso que eu coloquei muito cedo as invasões Acho que a gente vai se fudendo essa campanha aqui, mas tudo bem O que vale é a experiência Eu vi que tem como recrutar as tropas aliadas agora Mas o que acontece com elas se você desfazer a aliança ou declarar a guerra depois? Nada, acho que não, mano, eu não tentei fazer isso, velho Mas acho que depois que você recrutou já era, velho Que é como se fosse uma unidade normal, né? Você tá pagando a manutenção dela então Então, do Nakai lá, aparentemente não, viu Cavanzi? Configurei igual, configurei agora aqui, testei, funciona normal Mas aparentemente depois do patch que eles colocaram essa semana eles arrumaram um bug que tava evitando as invasões spawnarem Então pode ser que a minha tenha pegado esse bug específico Faz amizade com o anão e pega as artilhas deles? Eu tô fazendo, pô O que te ocupa é um povoado controlado por um dos seguintes inimigos de Austin, né? Byerson Link, nossa, tá louco pra caralho, velho Malakai subiu de level Pode continuar aumentando aqui a força de... opa, na verdade não Vamos entrar em mobilidade, porque eu quero atravessar todo o mapa aqui, velho E... vamos... Pra cá Ah, para de gritar aí, dude, eu tô chato pra caralho Hum... Não liberou aqui ainda, é que eu só não tenho dinheiro Então, hein, 1.020 pra manter é foda, né? Agora que eu vi que o tanque tava... tá custando 1.000 pra manter, velho Não é à toa que eu tô conseguindo bancar nenhum exército, né, cara? Cacetada, esse mod já aumenta o preço dos tanques, viu? Quase pensando em mandar embora, mas não vou mandar não, velho Vamos pegar aqui mais um espadachim, fechar 4 E mais um arqueiro, que dá pra pegar tranquilo Yes! Questão de prestígio, vamos fazer umas amizades aqui com o Carlos Francisco, velho E gostar mais de mim, né? Acho que é interessante E ali também, Midland, já que eu tô indo pra lá Nossa, ali eu vou gastar bastante, hein, velho Tá lá, Backland Também eu vou gastar bastante, então deixa por enquanto É, o tanque é a Ferrari, a Ferrari com canhões Estou aguardando o momento que o Belegar vai me chamar na diplomacia pra agradecer pelo que eu fiz pra ele É, o preço de um Thunder Lizard, né, o... O TK Vapor Lá era 1.000 também Acabei dormindo quando eu tava no 103 turnos Pensei que tinha rolado, mas hoje tá uma campanha nova Tem mais gente que tinha dado baleia Então, Cavans, é que quando tem patch no jogo, né, patch oficial do jogo Os mods eles quebram, né, então tem que esperar o mod atualizar Se for patch de correção, coisa pequena, né Aí você espera os mods atualizar e talvez você consiga loadar a campanha de novo Se for uma atualização de DLC, aí esquece Seu save de mod morreu completamente, não tem como loadar mais não, velho Mas esse aí, como é só um patch de correçãozinha, eu acho que eu ainda consigo loadar a campanha do Nakai Só que tem um mod lá, dos que eu tava usando Que ele ainda não atualizou e ele tá crachando na passagem de turno Então quando ele atualizar, eu vou tentar loadar a campanha do Nakai de novo pra terminar ela Ahn, vamos ver, começou as tretas, velho Midland exige região A região de Wazemond é historicamente governada por Midland Não sei, é? Ah, é, é verdade Mas está atualmente sob controle do Conde Eleitor de outro estado O Conde Eleitor, o Conde Eleitor não é o Imperador, né Quem sou eu pra me simpeterismo? Tudo bem O Conde Eleitor legítimo de Midland, Boris Todbringer, pediu sua ajuda para devolver a região ao controle dele imediatamente Hummm Bom Eu tenho 6 de fidelidade com o Império, né De Reikland E eu tenho 3 com Midland Aí é melhor eu ganhar a fidelidade Midland, então Vou exigir, Rochland Vai de base Vai de base Se eu chegar até lá em cima eu te liberto, velho Desculpa aí Pô, os caras bateu nos Homensfera, velho Ai é f... Vem até a beirolinha aqui Show Ué Ué No mesmo turno? What? What? Como assim, velho? Coisa mais rápida do mundo que aconteceu aqui agora Por um ir ao Segma Já vou fazer amizade, né Nossa, toma Dê o dinheiro aí Eu A nação col... A nação col... A nação col... Porque isso é tudo a bênção do Império Isso é o que? One Rage Hail to your emperor, Manlings Sim Sim Tudo bem Lord of the Asrae Ele não leu primeiro, né? Campo de treinamento. É no campo de treinamento que os soldados aprendem a maior lição de todas. Disciplina. Campo de agrupamento. Ao ouvir a convocação, é no campo de agrupamento que os regimentes se reúnem. Liberar aí piqueiros de escudo, alarbadeiros e besteiros. Aqui tem recurso também, né? Seria bom pra fazer... Comércio, né? Por enquanto. Porque guarnição eu não tô com muita expectativa de conseguir segurar esses povoados. Até que eles estejam level 3. Então não vamos preocupar muito com isso. Cantaria. O canteiro molda. Se bem que... Se bem que... Ah, é 2.000. Não, então deixa. Esperar mesmo. O canteiro molda grandes peças de pedra para facilitar o transporte e deixar tudo pronto para construir. Renda gerada mais 100. Produção de mármore e 20 lascas. Aí estaremos lascados, né? Aí é foda. Ok... Eu só queria fazer confederação com você logo, velho. Pra os caras não passarem nesse forte aqui, velho. Se ele derrubar esse forte, eu tô fudido. Bem-vindo para o meu prêmio. Bem-vindo para o meu prêmio. Tem um senhor customizável de vampiro ali em cima, ó. Tem um senhor customizável de vampiro ali em cima agora. Mais um vampiro para o império se preocupar aí. Ih, tá chegando peste aqui, hein? Olá, Belegar. Que posso dar para você? Ô, mas é claro, meu caro Barbudinha. Fico mais que honrado de aceitar o seu pedido, velho. Vai me dar acesso, Carl Frank? Então, beleza. Se não der acesso, eu vou dar ban. Tá bom? Se não der acesso às tropas nesse turno, eu vou dar ban. No chat. Aprender. Tô indo a te ajudar aí. Ficar negando acesso às tropas. Só apagar. Sei que é o rico da galera aqui, velho. Qualquer pessoa que joga Warhammer 3 chega aqui e tá uma rana informação na tela. Porque parece outro jogo. Ah, com certeza. Essa que é a intenção, né, Belego? Posso não ser aí o maior conhecedor de lore, o maior jogador de Warhammer, mas definitivamente o meu jogo é o mais diferenciado. Tá, o Jotador de Cabeça morreu. Boa notícia pra mim. Ah, Carl Frank vai tomar banho, hein. E aí, Carl Frank, vai ter que tomar banho, velho. 1.300 por essa micharia. Ah, tá brincando com a minha cara, velho. É brincadeira um negócio desse, viu? É brincadeira. Ah, apagar ou escambau que vou apagar. Deve ter orca pra um baralho ali, né. Ele tá em guerra com o Wasteland. Talvez dê pra... Deixa eu ver se o Wasteland é mais legal que o Imperador, né, velho. E aceitam essas tropas comigo. Eu acho que com eles eu já tenho. Obrigado, Wolfram. O que? Acho que eu já tenho com o Wasteland essas tropas. O Wasteland também, né, que o Wasteland sou eu. Mas Midland é muito mais legal, porque a seita me ajuda, né. O que tá dando atrição aqui? Alta corrupção do caos. Meu Deus, velho. Tá 5 de corrupção. O que aconteceu aqui, velho? Caraca... É porque pegou peste ali, velho. A peste do Festus, aparentemente, só de chegar na província causa atrição. E aí ele cagou todo o meu caminho, velho. Porque eu ia direto pra lá... De boacinha, né, velho. Agora eu não sei mais. Pô, eu posso esperar peste passar. Aqui eu vou ficar enrolando, velho. Pra pegar uns piqueiros ou a Larbadeira. Se bem que eu não tenho a Ferrari ainda, né, velho. Eu definitivamente vou ter que subir lá pra bater no Festus, velho. Tá, eu vou tomar um turno de atrição aqui. Faz parte da vida, vai. Respira fundo aí, gente. Ah, eu não sei se é o mod de Marcos que tá colocando... De volta isso, mas... Agora tem no Immortal Empires também esses negócios aqui, tá, gente. Eu não sei se foi a atualização também dessa semana que teve que colocar isso. Provavelmente sim, porque tá traduzido, né. Então, voltou os pontos de interesse aí. Vamos ler um aqui só pra... Pra gente se situar onde a gente tá, né, velho. Pinhos Sangrentos. Quando o xamã Goblin, Hachnik e seus Goblins da Floresta saíram dos pinhos sangrentos para a Solar Reichland. Cal Franz marchou com seu exército e derrotou os invasores em uma batalha turbulenta. O êxito fortaleceu o reino de Franz, mas quase lhe custou a vida. Tumba de Marbad. O rei dos anões foi digno dos ritos fúnebres dos maiores heróis por causa da bravura que demonstrou ao salvar Sigmar das hordas de pele verdes no Paz do Fogo Negro. Esse cara aqui é o que passou o galmaraz pro... pro Sigmar, né. Se eu não estou muito louco. Pedreira de mármore. Usa-se mármore em residências opulentas e salões importantes. Quando um depósito abundante é descoberto, os construções em pedreiros parecem ter caído. Se bem que eu acho que eu não vou gastar nisso aqui não, porque no próximo turno eu posso colocar a guarnição em Dortheim Beck. E aí seria bom. Só pra garantir, né, velho. Então, vamos fazer isso. Esperar vai demorar uns 5 turnos pra passar essa festa aí, velho. Prende a respiração, gente. Todo mundo deserto, vai. Acho que estamos bem, acho que estamos bem. Pode soltar a respiração aí. Pode soltar a respiração. Então, que aparentemente parou a atrição, velho. Ufa, dá bem, velho. Senão eu ia morrer aqui. Ia ter passado 230 facções. Você quase acertou, Carl Frank. Só tem que colocar a exclamação no começo da frase. Se eu não me bandir, vou. Patrindo a agressão, sim. Se eu vim ver o macaco. Sem macacos aqui, velho. É o macaco! Macaco! Já chega de olhar. Tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Imagina quando eu for fazer uma campanha com o rei macaco. O inferno que vai ser. Rocha onde exige cidade. Ah, você também, velho. A cidade de Herg é historicamente que é uma coisa de sempre, né. Vamos passar... Ah, aquele picô ali, né. Então vamos devolver aqui, velho. Para a Rochland. Deixar a Rochland viver aí, velho. Cilindros de explosivos. Quando o inimigo pode ser um monstro gigantesco maior que... Que a maior das torres, é bom ter bastante munição pronta. Munição mais 10% para a unidade de artilharia. E aqui vamos colocar... Esse aqui não. Força de projeto é interessante. Redução do tempo de recarga para a infantaria de projeto. Isso também é bom. Porque é uma espécie de alabufo e pingardeiro, né. Se eu não estou enganado. Cadê o seu atributo? Ah, não. Você está só... Essa é a alabufa e pingardeiro. Acho que é aqui, né. Exatamente. Aqui, na verdade, é a artilharia. Nossa, essa quantidade de movimentos de campanha é mais 12%. Eu vou atravessar o mapa inteiro. Dois heróis aumentando meu movimento e mais esse negócio aí. Tá, eu vou direto no Festus, cara. Se a gente deixar o Festus vivo... Vamos ter sérios problemas aqui. Olha o carinha aqui, ó. O zumbizinho. Deixa ele aí. Depois eu vou atrás dele. É só que se eu matar o Festus, a gente tem mais chances do Império sobreviver. Vai ser foda, mas... Faz parte do trabalho, viu. Caserna de milícia. Geralmente, quando entrar as muralhas que protege, a caserna de milícia oferece abrigo. Então, talvez uma bebida quente para quem estiver patrulhando. E aí, vou melhorar essa aqui também. Mina de ferro. As minas de ferro representam o trabalho subterrâneo mais comum dos humanos e anões. Que aí vai reduzir agora o custo de... Recrutamento em 25% e o nível de recruto mais um para espadachinhos, montantes e cavaleiros. Melhorar a economia? Pode ser também. Não tem problema não. Vamos fazer aqui... Aqui, ó. Aumentar a renda de construções povoadas em mais 10% Não tem muito espingardeiro para melhorar mesmo agora. Se a gente chegar até a cidade do Feste sem pegar a peste, é uma vitória. É, o rei macaco vai vir com certeza. Essa campanha está parecendo de bastone. Por quê? Porque eu estou andando pelo Império resolvendo o problema? Mas é isso. Por isso que eu perguntei para vocês. Eu vou bater no Império ou eu vou ajudar o Império? Aí isso determinou o curso da campanha. Se eu vou ajudar o Império, eu vou ficar caçando o problema. Eu vou ajudar o Império. Os bãos sangrentas estão aqui de vizinho, hein, velho? A migração... Gostaria, velho, porque crescimento vai ajudar pra caramba. Chegaram muitos refugiados na nossa fronteira requisitando proteção contra as grandes ameaças externas. Vamos deixar lá dentro do GVT ou iremos expulsá-los. Ah, bem-vindo. Chega aí, velho. Eita porra! Quase que eu perdi sem querer. É... Um nobre de menor estrutura política que tem laços familiares com casa de Stirland foi parar na prisão por ordem do Imperador Calfrance. Um diretor de Reikland. Ele foi acusado de ter relações ética-conjugais com alguém na família do Imperador Calfrance. Ih, rapaz. Reikland exige que Stirland puna o nobre com a pena capital. Sem nenhuma piedade, você tem bastante poder político e pode libertar o prisioneiro, caso seja do seu interesse. De qualquer jeito isso vai mudar aqui, né? O que tá 7 vira 6 e o que tá 6 vira 7. Mas vamos punir ainda, velho. Influenciar a favor do perdão. Fazer nada. Hum. Não, vamos fazer nada. Deixa os caras se prenderem, velho. Casa de família não é comigo, não. Eu tenho que tomar um turno de atrição pra chegar ali, velho. Com sorte, um turno. Deixa eu andar mais pra frente e ver se o Festus não tá por aqui. Tá, o Festus não tá aqui. Tá um exército secundário. Não que seja fraco também, né? Se eu for acampando, eu vou chegar ali em 4 turnos, velho. Se não tiver nenhum senhor dele ali, com um turno de atrição eu consigo brigar com a guarnição. Quase certo. Então, vamos loucaço. Ih, rapaz. Aí, fudeu. Festus tá aqui do lado. Se eu declarar a guia em mim agora, eu tô fudido. Eu posso, e vou. Por um pixel eu não vi que ele tava ali, mas tudo bem, velho. Acho que ele vai declarar a guia agora, não. Mas seria uma puta oportunidade pra ele. Eu vou. 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 Eu só queria fazer uma aliança com o Rochland pra ter uma reposição alta no lugar ali, né? Ficar batendo uns caras ali na reposição de território neutro que é complicado. Eu acho que ele tá com a cidade. O Durr não conseguiu destruir os anões aqui embaixo, aparentemente. Eu gosto que você falou que se ele declarar a guerra, tu tá fudido. E na hora ele manda um eu posso e eu vou. Então, né, velho. O jogo, ele tende a me responder muito, Kavanza. Você acompanha as campanhas aí, velho. Você vai ver que muita coisa que eu fico falando besteira, amobrinha, que o jogo me responde na hora, velho. É uma coisa super comum, velho. Parece que ele escuta o meu microfone. Cara, que Zorn F. Por favor, não pegue, peste. A gente alcança aqui. Nossa, por um pixel, velho. Cara, eu comprei isso muito mais vir pra capital dele e depois pegar os exércitos isolados. Assim, eu poderia pegar o temboto dele, seria ótimo. Mas, se ele não tiver capital, ele não faz nada. Muito menos bancar o exército dele, porque ele tá ganhando 1.300 aqui. Então, o exército dele tá tudo fudido, porque ele não tá pegando cidade nenhuma. Eu vou destruir o capital dele no próximo turno, e aí depois a gente só caça os sobreviventes. Eu vou bater nele, mas na capital primeiro. É um pedreiro de mármore. Eu uso esse mármore que vem em residências opulentas. É só passar. Deixa eu comprar aí o recurso. Vamos lá, para o próximo turno atacar o Forte do Bronze. Causaram um pouco de paz aqui no Império, coisa rara hoje em dia. Aí provavelmente eu vou segurar esse Forte do Bronze só para evitar a rebelião e o caos voltar para cá, né? Eu acho que é interessante, mesmo porque eu não tenho muito povoado ainda, né? Enquanto eu começar a fazer confederação com o Império, vai ser meio complicado. O Rochland tá me adorando aqui, pelo que eu tô vendo que tá 8 já. Tá para quase fazer uma confederação. uma confederação. Tá para quase fazer uma confederação. que eu tô vendo. Ok, vanglora fut. Dizem que você se lembra das vitórias. Dizem que você passa mais tempo erguendo monumentos de batalhas passadas do que administrando o reino. Dizem que você é um idiota. É foda. Você vai querer jogar o jogo para se divertir, é ofendido gratuitamente. Tá, veremos quem é um verdadeiro idiota que eu vou precisar de liderança, então qualquer liderança é bem-vinda. Ai, meu Deus do céu, velho. Fudeu. Eu não tenho prestígio, eu não tenho... Nossa, fudeu muito. O Rochland sofreu um ataque de pele verde na região de Wolfsburg e está apelando sua renda militar. Se eu tivesse tacado a cidade, eu teria esse dinheiro, mas ainda fudeu pra caralho agora. Você atenderá o pedido se juntará toda a facção na batalha ou deixará quilômetros sozinhos contra os agressores? Eu vou perder a fidelidade com o Ojinom, pelo visto, né? Adoraria te ajudar, minha filha, mas não tem como, velho. E ganhar só visibilidade não vai ajudar em nada, né? Por que eu ia querer só ganhar visibilidade? Fazer nada, desculpa aí. Mas eu devo me defender, maravilha. Eu nunca duvidei de você, sabia das suas habilidades, por isso que eu não ajudei. Ai, caiu pra caralho meu negócio porque eles cercaram o Fimburgo. Tá explicado. Vamos lá, atacar o Forte. Não há um lugar aqui sem infecção. ou morto. É, ele não tá errado. Provavelmente quando eu ganhar a batalha eu vou pegar peças. Mas faz parte do processo. Vou ter que lutar, né? Porque tem muita coisa aí caótica. Vamos lá. Vamos lá. Por onde que eu vou atacar aqui, velho? Essa muralha seria bom pra atacar de lado com o canhão. se a gente colocar o canhão tipo, dá pra esconder a artilharia, né? O que fode é essas três torres aqui, mas se conseguir se pegar de lado com o canhão ia ser uma maravilha. Mas se não der também tá tranquilo, velho. Pode ser daqui, então. A gente trouxe um pouco mais o canhão aqui. Aí ele consegue acertar até aqui na muralha e destruir as torres pra mim também, alguma delas. Você fica aqui. Vocês, grupo... Na verdade, vocês, grupo 2, vocês, grupo 3. Show. Você, Theodor, fica aqui. Vocês, fica assim. E acho que é isso. Acho que dá por aqui, velho. Vamos ver. Aproxima aqui pra soltar flecha nos caras. Tenta destruir essa torre aqui. Valeu. Acho que o projecha dessa torre não tá tão desenvolvido ainda. Não, tá de boa. Podia tá bem pior. Mas o projecha tem que ter o vapor mal demorado pra chegar lá. Na verdade, acho que ele tem dois tipos de projecha. Eles soltam o vapor e o canhão. Faz sentido, já que ele tem dois canhões ainda. Agora vamos destruir esse daqui. Pode acertar qualquer guerreiro do caos aí, que já me ajuda bastante. Sim, rápido! É, eles quase não tomam dano. Nós somos o SIGMA's Achei que no sentido não tá acertando a árvore ali, né? Pronto! Arrões de armas prontas prontas! Algum tiro no zinho tá acertando a árvore. Atachamentos, mudam! Por Ulrich's Ra! Muita arma! Sim, senhor! Rapidamente! SIGMA! É só ter a dor montada ali, algo mais fácil, sem armadura. Para a batalha! Move! Gant! Então que não tem nada para perseguir eles, né? Maldita das árvores indestrutíveis do ar realmente. Cuidado que vocês tem o modo guarda e vai atrás do cara. É eu! Engenheiro mestre! Vá! Agora! Vira nos trolls lá atrás da muralha. Boa! Agora vamos derrubar a muralha em si, né? Com o Flay eu não quero subir lá. É o nosso infantry! Não tem posição! A torre level 3 está onde? Nossa! Está lá atrás! Aí complica minha vida pra caralho! Vá! 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 Praticamente uma unidade inteira de guerreiros do caos aí. A Toei está focada nos meus arqueiros, aparentemente. Vá! Minha ordem está na rua! À velocidade! Vá! 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 Vá!! Vá! 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 Sim senhor, rapidamente! Acabou! Essa isla vai voar! Não há nada que eu não posso fixar! Vamos! Espero que seja! Sim senhor, rapidamente! Ascrick, você atingiu! Ele põe o terra! Ele tem que pegar o terra! Pegue o terra! Muita eles! Senhor! Sim senhor! Eu estou morto! 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 Filipe! 4 marinas de guerra! Eles estão usando o Toth Force para pegar a arma! Sorceria! Ele está contra a nossa espécie! 3 companhia! Atirem! As armas são suas! Para o Emperor! Espírito! 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 Atirem os Trolls! O cara já atira ali! Beleza! O Helden Hammer! O Helden Hammer! A اERGOM! O Helden Hammer! O Helden Hammer! O Helden Hammer! Deixar o bloqueio! E o Helden Hammer! O Helden Hammer! Ele esta o carro! Eu adoro um Tiro Teleguiado. Perguntei onde eu posiciono meu canhão que não vai tomar o tiro nessa toidez. Não, 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 não. Vocês estão indo. Se vocês querem ir pra fora, deixa eles virem, velho. Ih, rapaz, eu estou emocionado aqui. Essas temotas caramontas estão malucas, né? Pode dar uma resistência física desse cara aqui, que devem continuar lutando. E aí, Nicholas, boa noite. A ideia de é bom, né? Um dia pretende jogar. Dá a volta aqui, arqueiros. O Dothroal morreu de vez, né? Para o Heldenhammer! Precisa para a guerra! Precisa a companhia! Agora! Para o Heldenhammer! Pode chegar mais perto também, para ajudar. Talvez seja a minha melhor aposta para ir lá pegar aquele meio. Vamos, Sigtama, Alex! Quick marches! Para o Imperio! Adorbe. Espere com ele! A galera que está brigando aqui... É só para dar munição para alguém, acho que eu preferi dar uma munição para o tanque a vapor... Ele vai ficar aqui no front brigando com a gente... Não... Ah não, acho que ele usou uma minigun assim... A arma dele é uma minigun... Herói lendária... Opa! Se sair daqui é um mapa, hein? Volta, volta, volta... Prepara para atacar ele pelas costas aí... Assim, não dá para falar que eles não estão lutando como verdadeiros guerreiros do caos... Porque eles estão vindo por uma porrada... Eles não estão ficando esperando... Para você sair daqui... Debuff para todo mundo aqui que está brigando... Não dá para falar que eles não estão lutando... Condições acertáveis! Estou pronto! Preparado! Ulrich, peça! Vem para cá, tem um... Para cá mais ou menos... Nós servimos o Emperor... O Empire endurece! Ele está levando por Ulrich Sprach! Não é treinado! Não é treinado! Não é treinado! Não é treinado! Sim, senhor! Precisa em posição! Não é treinado! Para os cómics! Pronto! Vem! Vai! Fique! Não é treinado! Isso é muito bem, cabelo! Total! Você pode dar errado! Não é treinado! Tá feinado! Vamos! Não é treinado! Não é treinado! Quero levar! Não é treinado! Tchau, tchau.